É o seguinte, Beto, tem um vídeo que a gente recebeu... Fala de novo o seguinte, fala, é o seguinte... É o seguinte... Seguinte... Bota aí, Marquinho, 19, tem um vídeo, Beto, que circula nas redes sociais, a gente não tem certeza da informação... O Renato disse que se você não queimar, tá bem pertinho já... Não, Renatinho aí, Renatinho, tu não faz eu te descobrir, Renatinho, mas deixa pra lá... Mas bota... Sim... Mas bota bem, o... Marquinho... 18, Marquinho, deixa eu te falar, Beto, o que que acontece... No vídeo, o rapaz é quase que uma criança é morta, atropelada, nesse exato momento aí... Segundo as informações, seria Angical, mas a gente não tem certeza da informação, o certo que o vídeo tá aí, ó... Meu Deus do... Por um instante, o cara não perde, aliás, a criança não perde a vida, viu... Rapaz, meu Deus... Rapaz, foi a mão de Deus ali que tirou... Por um triz... Minha nossa senhora... O carro veio... Eita! Segundo as informações, esse carro vinha em alta velocidade, viu... Deu pra notar, né... Ora, segundo... O segundo que a gente tá vendo aí... Não, mas é assim, porque o carro passa, a gente tem noção de quanto é o carro vai em velocidade... Não, mas nem precisava dessa informação, a gente já viu ali que o carro realmente tá em alta velocidade... Minha nossa... Questão de segundo, viu... Fiquei sem fala aqui, viu... Por um triz, aí foi a mão de Deus, hein, pai... Rapaz... Olha o jeito que ele ficou revoltado ali, hein... Acabou... Poderia ter perdido o filho também, né... O filho poderia ter morrido, coitado... O dano... O dano material... Não, o dano material a gente recupera... Mas um carro desse, numa velocidade dessa... Pegasse essa criança aí... Escapava não, meu irmão... Não escapava mesmo... Onde foi isso aí, talvez tenha sido em Angical, né... É... Olha a mãe ali... Eu tô conversando aqui com o Iago... O Iago me disse que foi em Açailândia do Maranhão... Açailândia... Isso... Mas que é fato é... Aconteceu...